Música Música Jogar GFILMES Não vai Não vai embora não Não vai Não vai Não vai embora não Tá bom de sofrência? Bota a putaria aí, vai, Deuzinho Eu seria a força nos impeiros diferentes Bebouca, mas noheiro Creva a pura cessa De quem gosta da romba De quem gosta do que eu A sociedade A sociedade Amar Mas a minha soltese Mas a minha soltese